A dica de hoje é o delay designer do Logic Pro X. Este plugin permite uma grande variedade de efeitos baseados em ecos ou reportes acústicos efeitos que vão dos mais tradicionais aos mais inverossímeis. Essa é a interface do delay designer. A parte central e principal da interface representa uma série de barras verticais denominadas tabs que indicam a posição de cada eco. Por exemplo, se eu bato uma palma com as mãos, esta palma será repetida tantas vezes de acordo com a configuração que fizermos. Mas não somente podemos editar a posição de cada tap, também podemos ajustar a amplitude, panorama, tonalidade e outros parâmetros de filtragem. E para isso, o delay designer é perfeito. Fazemos os ajustes graficamente ou introduzindo os valores nos parâmetros na parte inferior da interface. Então vamos começar por alterar a frequência de corte. Começamos baixando sua frequência. Agora subindo. Agora irei aumentar a ressonância. Agora abaixo um pouco a frequência de corte. Foi demais, agora subo. Irei alterar a tonalidade. Baixando. Subindo. Na aba Pan, acessamos os parâmetros de panoramização do equilíbrio no campo estéreo. Esquerda, direita. Dessa forma, como estou fazendo aqui, reduzimos o spread, a largura do campo estéreo. Isso permite vocalizar melhor o som. Na aba Level, ajustamos a amplitude. Assim como em todo bom efeito de eco, temos a possibilidade de ajustar o delay designer para funcionar de acordo com o tempo, com o andamento do projeto. Na seção Sync, que está localizada no lado esquerdo da interface, efetuamos os ajustes de sincronismo. Quando ativamos o Sync, os steps são quantizados de acordo com o andamento que está configurado no projeto. Observe que na parte inferior, aparecem as barras de compasso. Neste exemplo, temos o TEP A, na quarta semicocheia da segunda semínima. Arrastamos o TEP e deslocamos por intervalos de semicocheias, ou arrastamos para a segunda semínima, mas sempre em passos de semicocheia, já que a função GRID está configurada em 1 por 16. Adiciono mais um eco, TEP B. E mais outro, TEP C. Vou deletar o terceiro TEP. Vou deletar também o primeiro, ficarei apenas com o segundo TEP, o segundo eco. Aqui no campo GRID, à esquerda, altero a subdivisão para 1 por 12. E agora, reposiciono o TEP. No campo SWING, efetuamos ajustes mais finos de posicionamento, digamos que humanizando as coisas. Dá para perceber que as possibilidades aqui são muitas. O delay designer tem 16 TEPs, mas isso não significa que ele só produza 16 Ecos, pois cada um deles pode ser repetido várias vezes. O control feedback gerencia essa função de repetição. Quando desativado, a quantidade de Ecos que iremos ouvir irá coincidir com a quantidade de TEPs existentes na interface do delay designer. Quando ativamos o feedback, surgem novos Ecos e os seus volumes iremos ajustar com este controle. Também podemos digitar um valor exato. Neste caso, uma ordem para que o volume se mantenha constante. Agora vejamos outras opções de controle. Aqui na interface do delay designer, temos apenas um ECO. Mas irei gerar manualmente um Pattern. Dessa forma, consigo ter um Pattern personalizado. Aqui no lado direito, temos um pequeno mixer, onde podemos reduzir o volume do sinal original, ou então os sinais que acabo de gerar. Vamos agora tentar trabalhar de uma forma mais criativa. Vamos ver até onde conseguimos chegar com o delay designer. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti